E já que nosso assunto é saúde, eu tenho um recado e um alerta para você que mora na região de Picos, porque o EMOP da cidade está com baixo estoque nas bolsas de sangue e está necessitando de doação. Talvez você possa ajudar. Nos últimos meses, o município de Picos tem registrado baixo índice de doação de sangue, especialmente após a aprovação de uma nova regulamentação da Anvisa para os doadores que testaram positivo para dengue. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre o caso é a Ana Paula, coordenadora do Hemocentro aqui do município. O Hemocentro de Picos não atende só Picos, ele atende Picos e toda uma macro região de mais de 50 municípios. A gente não sabe a demanda que vai bater a nossa porta. Nós temos mais de 5 unidades hospitalares a quem a gente presta o abastecimento, fora as nossas agências, que são Oeiras, Valência e estamos abrindo agora Marcolante. Enfim, precisamos desse quantitativo para que a gente possa atender a nossa demanda. E mais, somos um Hemocentro que trabalhamos em parceria com todo o estado do Piauí. Tem um Hemocentro coordenador que é Teresina, tem Parnaíba e tem Floriano. E cada Hemocentro procura suprir, procura bater a sua meta para que a gente possa estar ajudando também um outro Hemocentro que esteja passando dificuldade. Porque essa realidade nas doações de sangue não é só em Picos, é em todo o Piauí, é em todo o Hemocentro do Brasil. Existem sim essas baixas, sempre esse estoque variável entre as doações e transfusões dos Hemocentros. Esse período que também já tem a baixa no estoque, já é um período que tem um período chuvoso que com ele já vem algumas viroses, algumas patologias na nossa cidade que a gente precisa estar em alerta. Uma delas é a dengue. Agora mesmo saiu a nova regulamentação pela Anvisa para algumas recomendações que a gente tem, dengue e ciclo de sangue. Por exemplo, as pessoas que tiveram dengue, elas têm que esperar 30 dias após o último sintoma para que ela possa fazer a doação. A pessoa que teve dengue hemorrágica, ela só pode doar após 6 meses dos últimos sintomas. E isso também depois de fazer todo o check-up e ver como está a sua saúde, se ela não ficou com alguma sequela. Essas foram as informações de Danilo Eliezer para a TV Antena 10. Tá aí, alerta feito pelo Danilo Eliezer, nosso correspondente lá na cidade de Picos. Se você é da região, tem as condições para poder fazer a doação, ajude então o Hemocentro local até para auxiliar nesses casos de tratamento de dengue e também outras doenças que porventura, outras comorbidades que porventura façam com que as pessoas precisem de doação de sangue. Obrigado.